Pô, sem sacanagem, eu acho que essa é uma das cinemáticas mais legais que a Ubisoft já fez, tá? Acabou de anunciar Assassin's Creed Shadows e eles anunciaram com esse cinematic, né? Então não é a engine in-game rodando essas imagens, né? São imagens pré-renderizadas, é um filme, é uma animação feita, tá? Mas eu tô realmente bem empolgado, achei bem legal, se você não viu, tá rolando aí em 4K Eu não vou colocar som por causa de direitos autorais, tem uma música com direitos autorais Mas vai lá no canal da Ubisoft ver, eu achei muito irado, tá bom? Então, e aí no vídeo de hoje, empolgado por isso, eu vou conversar um pouquinho sobre o período histórico que tá se passando aí no Japão A gente vai tentar fazer umas conexões, né? Com a parte fictícia do Assassin's Creed E entender porque que Naoe, que é essa shinobi que acabou de aparecer ali, quem é o pai da Naoe, né? Ele é importante, ele é uma figura histórica real e também com o Yasuki O Yasuki é o samurai que aparece aí e pelo que a gente pôde perceber Ambos estarão conectados embaixo do guarda-chuva do credo dos assassinos, tá bom? Então, muita coisa legal aconteceu, mano, eu fiquei arrepiado vendo esse trailer e tal, achei lindo, achei muito bem feito Uma trilha sonora incriminada, tá aí ó, é a Naoe e o Yasuki, tá bom? E a gente vai entender algumas conexões Base disso aqui é nas próprias coisas que a própria Ubisoft revelou em outro vídeo Tá, então no canal do Ubisoft tem o trailer que é isso aí que vocês estão vendo Mas tem um vídeo também deles conversando um pouquinho sobre esses personagens Quem são Yasuki e Naoe, certo? Então eu juntei essas informações, fiz uma pesquisa de Japão Juntei algumas informações disso e levantei aí algumas que podem ser teorias do que aconteceu, tá? Bom, a primeira informação que a gente precisa saber é que Yasuki chegou no Japão no ano de 1579, tá? O que a produtora fala é que é uma época que alguns portugueses estavam chegando Ou jesuítas portugueses, ela cita isso muito especificamente, né? Então eu acho que provavelmente é numa dessas que ele veio para o Japão, tá bom? Uma pessoa com quem ele trabalha, eu tô olhando aqui porque é onde eu fiz as minhas notas Pra não errar os nomes, tá? Mas ele vem com Oda Nobunaga, tá? Oda Nobunaga, que também é uma figura histórica muito importante E ele era a favor da unificação do Japão, né? E ele foi muito, ele foi um exemplo militar nos conflitos lá muito relevante Principalmente porque ele coloca armas nesses conflitos que estavam tendo Esses conflitos internos do Japão Em algumas cenas aí a gente consegue ver que o Yasuki está aí ao lado desses samurais do Oda Nobunaga E eles estão aí armados, tá? Isso aqui foi uma pesquisa meio rápida Se eu errar, me desculpem, tá bom? Não sou nenhum especialista em história do Japão feudal Mas tô fazendo o melhor que eu posso aí, tá bom? Bom, já vamos falar um pouquinho então de quem que é o pai da Naoe, certo? O pai da Naoe, ele é... Eu tinha anotado aqui, mas eu esqueci porque ele é um nome um pouquinho mais complexo Deixa eu ver se eu acho O pai da Naoe, ele é o Fujibayashi Nagato Ele apareceu ali, tá bom? E ele é conhecidamente um professor de uma escola ninja, né? De uma escola conhecida como Kokahyu Que é uma das principais traduções ninjas do Japão E ele tinha uma outra escola... Na verdade eram duas escolas naquela região de Iga Também ela citou ali a produtora a região de Iga E eles tinham essa rivalidade entre essas duas escolas Mas eram ambas escolas Shinobi, né? Que ensinavam as técnicas da espionagem, da investigação, do trabalho nas sombras, né? Então, claramente por isso aí que eles fizeram essa dualidade, né? Outra coisa que eles falam também é que ambos os personagens têm características muito diferentes Então não teria como você fazer tudo isso embutido em um personagem só Assim, até teria, né? A gente viu, por exemplo, no... Que vai sair agora aí do... Ai, é muito nome, tô ficando confuso Ainda a Playstation vai sair agora pra PC É que o Jin, né? Eu lembro do nome do Jin, não lembro do jogo, né? Ghost of Tsushima Ele é um samurai, né? E ele também vai pro lado das sombras, né? Mas de fato, se a gente... E aí é o conflito daquele jogo, né? A honra à samurai sendo desafiada pela vontade de vingança dele Então o assassinato, né? Não é honroso ali O assassinato das sombras não é honroso Então ali no Jin a gente tem esse conflito Aí no jogo, ambos vão estar em contextos diferentes, né? E aí vem um grande mistério Porque o que dá a entender É que quando acontece a invasão do vilarejo da Naoi, né? Ela tá em lado diferente do Yasuke, né? Então isso que é muito estranho Porque claramente eles estão dos lados separados Então alguma coisa vai ter que acontecer Pra que eles converjam e lutem pelo mesmo lado, né? Uma das coisas também que é destacado pelos desenvolvedores da Ubisoft É que o Yasuke tem muito respeito pela cultura japonesa, né? E ele é um estrangeiro lá, né? Nesse conflito Mas ele tem respeito Então o que eu acredito que vai acontecer Eles já mudaram esse termo templários faz um tempo, né? Mas no final das contas eu acho que a representação Dessa busca pelo poder Caso eles realmente voltem pras raízes Que eu acho que é um caminho muito seguro pra ir Eles talvez coloquem ali o Oda Nobunaga Né? Era isso? Oda Nobunaga? Gente, meu dedo... Ah, é terrível, tá? Vocês sabem Mas então Talvez seja ele o que seria a representação dos templários, né? De novo Só como termo mesmo Porque é de onde se origina Mas é aquela busca pelo poder, né? E talvez nesse período de unificação Eles coloquem ali O incentivo dele, ó É a cena que eu falei, né? Então os samurais, armas e tal Então talvez seja esse o negócio, né? O Yasuke ele está ali lutando Por qualquer que seja o motivo Quando ele na verdade descobre, né? Outra coisa que é citada sobre Yasuke É que ele é muito observador Então talvez ele descubra Que existe um motivo, né? Que seja talvez algo do Éden Alguma coisa do tipo Pelo qual o Oda Nobunaga quer essa unificação Talvez ele tenha um motivo a mais Que afete aí a honra do Yasuke E ele entenda que ele consegue alinhar, né? O motivo dele aí com a Naoi, né? E nessa hora eles se conectam, tá? Então essas são algumas das teorias que a gente tem Então talvez o fato, né? De ambos entrarem sobre o guarda-chuva do Crédito dos Assassinos Seja por conta desse artefato Éden Que talvez seja algo escondido por cima Por baixo dessa tentativa de unificação do Japão aí Que o Nobunaga é um destaque na história Tá bom? Aí vamos falar um pouquinho sobre o Crédito dos Assassinos agora, né? Porque a gente vê aí que ela tem, por exemplo, uma Hidden Blade Em determinado momento do trailer aí Vocês veem que ela puxa uma Hidden Blade Reimaginada, que eu achei muito legal, né? Que a Hidden Blade sai do pulso, vira uma espécie de uma faca, né? Na mão da Naoi Que a gente vê aí também nessas cenas, né? E tudo, que ela é a agilidade que ela é De onde veio essa Hidden Blade? Essa é uma boa pergunta Tentei levantar algumas teorias também Mas é até tranquilo Como de fato ainda tem portões abertos, né? Pra receber mercadorias e tal Pode ter chegado um projeto, né? Lá pro Japão Um projeto de uma Hidden Blade Mais antiga, né? E da lida desse projeto tenham desenvolvido ali Ou não Ou talvez de fato Alguns assassinos tenham passado ali E ensinado o credo Para as escolas ninjas do vilarejo Igan, né? Pode ser uma alternativa também É nessa cena aí que aparece a Hidden Blade, né? Então a gente sabe só que veio alguma influência Pra que seja construída aí essa tec... Aí, ó Animal, né? Isso eu achei animal, cara Então talvez seja aí esse motivo Pelo qual o credo dos assassinos entra ali, né? Pra proteger alguma coisa E aí é isso Você pega, né? Porque pelo que eu pesquisei também aqui Essas escolas chinobis Eles eram muito contratados Pelos próprios Lords feudais ali, né? E pra fazer serviços de espionagem De assassinato e tal Então talvez eles sejam ali Seja uma maquiagem Pra proteger Alguma coisa Da origem da humanidade, né? Do Éden Ou algum segredo dos isso Esteja ali Nesse momento, né? Então eu acho que é nessa dualidade Talvez que eles Se encontrem E trabalhem juntos, né? Isso de novo São só teorias São só devaneios Eu fiz uma pesquisa rápida E cheguei às conclusões Mas é um jogo De videogame Então vamos falar de videogame também De novo Vocês podem discordar 100% de mim Mandar aí nos comentários Vai ser super interessante A gente iniciar esse diálogo aqui, tá? Já do outro lado Vamos falar agora então De videogame Porque afinal de contas É um videogame A gente sabe que existe A gente sabe que existe Uma grande disputa Uma grande discussão Sobre como que o Assassin's Creed Funciona Então tem os Assassin's Creed Clássicos 1, 2, 3 Unity, enfim Onde era o jogo Mais focado no assassinato Onde tinha um level design E um desenvolvimento De gameplay loop Baseado em espionagem Assassinato E aí vem o Assassin's Creed Origins E muda essa vertente Para virar um action RPG, né? Então armas com raridades Poder, nível de inimigo Começam até a colocar Algumas criaturas sobrenaturais, né? Então a gente tem Essa transformação Do Assassin's Creed Num jogo Que era muito mais Sobre o assassinato Sobre gadgets Sobre equipamentos Que tem uma parcela Da comunidade que é apaixonada Eu incluo nessa parte E tem essa segunda parte Do RPG de ação Que uma parcela muito grande É apaixonada E que ao longo dos anos Foi muito mais lucrativa Para a Ubisoft Do que os clássicos, tá bom? Sim, isso é fato Venderam mais Então é uma fonte De renda mais sólida Para a Ubisoft O Assassin's Creed Odyssey O Valhalla Essa parte de RPG de ação, né? O que eu acho que seria O caminho muito certo Desse jogo E seria o acerto É, no final das contas A gente vai falar Ah, faz um ou faz outro É se eles tivessem conseguido Fazer os dois Neste game, tá? Quem muito faz Normalmente faz Errar Faz tudo ruim Mas eu acho que eles tem ali Mecanismos Para fazer Um bom Uma boa mescla, né? Então quando a gente jogasse De Naoe Seria igual Os jogos clássicos Ataques totalmente letais Furtividade quase que não opcional, né? Então na hora do combate Não tem meio termo, irmão Ou você se esconde Ou você vai azedar, né? E aí quando a gente jogasse De Yasuke Até poderia sim Ter mecânicas de um RPG De ação, né? A gente vê que o Yasuke Usa uma variedade de armas E talvez essa variedade de armas Funcionaria Para que a gente tivesse aí O farm de itens O farm de level E tudo mais Eu acho que esse seria Um caminho interessante Para a Ubisoft seguir, tá? Seria a minha sugestão De, pô Se eu sou o O senhor Patife e Ubisoft Eu decido Eu falaria Cara, vamos pegar os dois Faz dois jogos Dentro de um jogo E vamos ver o que acontece aí Para ver se a gente consegue agradar Você vai desagradar todo mundo Mas talvez você agrade todo mundo também Difícil, né? Essa decisão Não é a decisão mais Eu acho que mais Pensada na parte executiva O que eu acho que vai acontecer E é a minha preocupação, inclusive Eu acho que eles vão manter Essa engine de RPG, né? De novo, aí pela variedade de armas e tudo Eu acho que deve se manter como Um jogo de action RPG Com armas Com grind E só que os personagens vão ter Posturas diferentes Talvez de fato o assassinato Fique só para um lado Mas eu não acho que vai ser Tipo uma engine muito diferente, sabe? Do que a gente já viu recentemente Nos Assassin's Creed Então deve ser essa engine de RPG Que eles já têm Que é mais barata de só dar uma evoluída nela Ela é visualmente bonita E ela permite um live service, né? Que nem foi o Valhalla Então é um jogo que ao longo do tempo Eles podem manter atualizações Enfim Um teto de poder Venda de skins Então eu acho que a Ubisoft Deve manter esse formato Que eles tiveram Só otimizar As otimizações são boas, né? Quem me segue aqui sabe Que eu não gostei do último Assassin's Creed Do Bassin, né? Eu nem lembro o nome daquele Assassin's Creed Não curti Não achei um Assassin's Creed gostoso Eu acho que eles tentaram Mesclar essas duas coisas E não funcionou Mas ao longo do tempo Aquele jogo teve atualizações Então eles melhoraram, por exemplo O parkour do jogo Inclusive esses dias Estavam discutindo Acho que foi o Lucky Porque o Lucky adora E eu odeio Então assim Então a gente ficou nessa discussão Porque lá no Projeto Atlas, né? Pra quem não sabe Eu tenho um podcast Um podcast de games Que a gente conversa sobre Inclusive vai ter episódio Provavelmente a gente deve gravar amanhã Sobre esse jogo A gente vai provavelmente Conversar sobre Assassin's Creed Então vai ser legal Pra vocês terem uma Uma opinião, né? Diferente, né? Uma contrastante da minha Mas de novo Eu não gostei desse último Mas sei que eles melhoraram De novo Eu acho que eles estão Intentando pegar Essa engine do Origins Odyssey E afinar ela Pra ela absorver Elementos dos Assassin's Creed Clássicos E aí Dois personagens diferentes Talvez seja uma boa maneira De você separar A mesma engine Em duas partes Eu não gostaria Que fosse assim Eu acho que eu queria Que fosse realmente Bem diferente, sabe? A hora que a gente estivesse jogando Quando a Oi fosse de um jeito E a hora que a gente fosse jogar Com o Yasuke Que fosse de outro jeito Completamente diferente Eu amaria Mas descobriremos em breve Como vai ser Fato é Tô empolgado Da Ubisoft Eu acho uma franquia muito boa Porque não sabe Eu tenho uma tatu De Assassin's Creed No braço, né? Eu gosto muito Da temática Da história Eles parecem que estão Tendo muito cuidado Com a ambientação Com os personagens Então eu tô realmente Apostando minhas fichinhas Que vai ser um jogo Bem legal Certo? E é óbvio Que a cobertura vai acontecer Mais uma vez aqui no canal Como eu sempre faço Tentando trazer A melhor Informação Fazer a sua experiência De gameplay Ou de assistir Ser a melhor possível Quando o jogo sair Fechou? Então não deixe de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Para mais conteúdo E comentar o que você achou De todas essas besteiras Que eu falei nesse vídeo Adoro ficar batendo um papo Com vocês Só um recadinho Hoje a live vai ser Somente na Twitch Tá bom? Não vou streamar no Youtube Também vou jogar Diablo 4 Lá na twitch.tv Barrapatip Caso você queira assistir Na hora que esse vídeo Estiver no ar aqui Provavelmente eu já estou Em live É isso Comenta aí o que você achou Tamo junto Um beijo É nóis Até a próxima E tchau